Pela ordem, um pequeno esclarecimento, por gentileza. O inquérito que corre junto à vara criminal de Curitiba intimou a empresa Altidormídia, através do seu superintendente, Alisson Pontarola, para que informasse como foi feito o pagamento da referida peça publicitária. As informações da empresa Altidormídia, é que isso está tudo nos autos do sistema ELO, tudo foi juntado, é de que o Altidorm foi contratado inteiramente por e-mail e pago através de um boleto bancário. Portanto, naquela seara se pedem mais investigações à douta promotora de justiça, para que diligencie, a fim de que a empresa de Altidormídia possa entregar os status bancários relativos a esse recebimento, bem como as artes finais da fotografia, que é uma fotografia feita em estúdio e tudo mais, para que se elucidie a questão. Mas o pagamento consta, informação da Altidormídia, eu repito, que tenha sido feita por boleto bancário e que a contratação tenha sido feita toda por e-mail, toda por e-mail, o senhor Alisson Pontarola, superintendente da empresa Altidormídia, que diga-se de passagem a registro na internet, que joga tênis com o senhor Diogo Castor de Matos, e o procurador... Pelo menos, Elis, não tem isso. Muito obrigada. Portanto, o objeto desse processo... Presidente, estamos satisfeitos com os esclarecimentos apresentados. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.